Olá! Esta semana eu trouxe para vocês, com esse tema da culinária para presentear, uma torta que é uma delícia. Ela se chama Torta de Santiago de Compostela. É uma receita muito boa, sem glúten, porque nós usamos a farinha de amêndoas, e aqui a gente vai estar começando a fazer. Para começar, eu bato os ovos na batedeira, bem batido, para depois colocar o açúcar. Vamos lá! Aqui os nossos ovos batidos com açúcar, bem espumante, bem leve. E agora nós vamos colocar a farinha de amêndoas. Essa farinha de amêndoas vocês procurem colocar assim no cantinho, e depois envolver com os ovos batidos, tá? Sempre com cuidado, para não perder muito a estrutura. O meu forno já está ligado e aquecido. Essas amêndoas são em lâminas, que também eu procuro colocar na lateral e mexer com cuidado. Eu tenho aqui uma forma untada e enfarinhada com amido de milho, porque se nós queremos fazer uma receita que não tenha glúten, então eu não posso usar a farinha de trigo. Então aqui é amido de milho que eu enfarinhei. Agora aqui eu vou colocar a massa. Olha que massa linda! E agora, forno. A nossa torta de amêndoas Santiago de Compostela está assada. Vocês veem que é assim mesmo, ela afunda um pouquinho. Então eu vou tirar um pouquinho essa lateral. Como a gente falou, é uma torta que não tem glúten, né? Se você quiser, para facilitar a retirada da forma, você pode colocar no fundo papel manteiga untado ou um papel alumínio também. Aí você pode estar facilitando, sempre lembrando que como essa torta não tem glúten, né? Não tem farinha, às vezes ela pode quebrar um pouco. Então nossa torta de Santiago de Compostela, assada, aromática, uma delícia. E eu tenho aqui uma cruz de Santiago de Compostela que eu fiz de um papel cartão, bem durinho, né? A gente pega essas cruz assim, no modelo, na revista ou na internet mesmo e faz. Depois você, cuidando direitinho, você guarda para um bom tempo. Eu vou colocar ela aqui em cima e vou colocar, vou polvilhar o açúcar impalpável aqui. Agora, eu vou tirar com cuidado, que sempre fica açúcar aqui, tá? E a nossa torta de Santiago de Compostela. Vou dar uma limpadinha em volta. E a nossa torta de Santiago de Compostela, sem glúten, de farinha de amêndoa, bem gostosa para você fazer. Mais essa receita de culinária para presentear. Tá servido?